E aí, coreano aqui! Tudo bem com você? Eu sou o Kimi. Eu sou o Xai. E é só o Xai. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa que a gente já fez com o lacar de papel coreano. What? Não. A gente vai julgar os participantes da série solteiros, ilhados e desesperados. É isso mesmo. É, parte 2. A gente não assistiu. É, parte 2. Então, a gente já não assistiu, não conhece os integrantes, a gente nunca viu o rosto deles. E a gente vai meio que julgar. É, fazer um pré-julgamento, né? Só olhando pela foto, beleza? Ok? Ok. Mas antes, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela DVR Security, a melhor empresa de tecnologia e segurança. Lá vocês encontram câmera de segurança, trava digital, interfone e muito mais. O link vai estar na descrição e eles entregam e prestam serviço para todo o Brasil, beleza? Isso aí. E também não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e ajuda a gente. Ó, estamos chegando a 12 mil. Vai, vai galera, curte, curte, curte. Bora pro vídeo, hein? Bora pro vídeo. Bom, a gente resolveu assistir um pouquinho da entrada de cada um para poder julgar melhor, né? É, são os passos que fazem a diferença, né? E elas falando, eles falando, vamos, né? Pra quem não conhece, essa série é bem parecida com o de férias com o ex, né? É. Versão light. É, ele é mais tranquilo, mas eu assisti um, é muito legal, vale a pena. Então, se você não assistiu, vê o 1 e o 2, espero que seja bom também. Você já assistiu o 1? Já, lógico. Já assistiu o 1? Não. Já assistiu o 1? Só pensa em anime. É bom, velho, é bom. Bom, vamos para a primeira participante. Xabaraba. Xabaraba. A primeira. Caramba, ela é boa. Ela é slow mojando, eu também. É bonita, oxi. É seu tipo, né? Fofinha, fofinha. É, é seu tipo de mim mesmo. É, mano. Nossa, tá bom feliz, né? Nossa, alguém, Maido, tem cara de atriz. É, não, ela tem cara de atriz. Não tem cara de atriz? Cara de atriz aí, estourando. Tá, sério? Eu tava esquecendo, eu vou deixar e mandar. E nossa primeira participante é a Shin Sergi. Sergi. Já gostei dela pelas passadas. Ela entra assim, ó, slow mojando. Dança bem, né? Dança bem, né? Aqui o Vito apaixonado. Relaxa aí, né? Ela é solteira. Ela é bonita, mano. Não, agora sério, ela é bonita, mano. Ah, eu achei mal. Eu achei mais fofa do que bonita. Então, mano. Ela ficou mais fofa do que bonita. Ela parece um pouco mais tímida, sabe? Bem caída. Mas ela parece um pouquinho... Vai ser um pouquinho fresquinha, não parece não? Não sei. Ela parece bem radical, né? Pela forma como ela se apresenta. Não sei se vai ter tanta... Frescura. Frescura. Parece que é o tipo de pessoa que topa tudo. Ela parece... É? Ela parece ser mais extrovertida, né? Não sei, mano. Pra mim... Ela parece uma tímida extrovertida. Não, não. Ela é bem fofinha, assim, bonitinha, mas... Mas essas é o que mais causa. Será? A China? Ô, louco. Não. Nossa. Pax Hej John. Pax Hej John. Nossa, ela tem cara de encrenqueira, essa menina, hein? Meu Deus, olha isso, olha. Eu achei ela mais bonita do que ela. Ela é mais moreninha, né? É, não é muito... Ela não é fofa, eu não achei ela fofa. É, ela é mais sexy, né? Que fala. É, é. Só que tem cara de... Nossa, ela tem cara... Tá cara rachada, né? Ela tem... Tá cara rachada, né? Não gostei, não gostei. Ela tem... Ela tem cara de causa... Vai causar, essa aqui vai causar. Tem cara de que vai causar. Ela, sim, tem cara de fresca. Ciumenta, ciumenta. Nossa. Ela vai querer os homens aqui, ó. Bota aí, ó, previsão. Vai ser a barraqueira. Vai. 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 Ih, se acha, se acha. Ah, não. Se acha. É leonina, é leonina. Não, 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 não. Olha ela na academia, muito bom. Pelo menos é fitness. Não olha muito não, Xoi. Eu gostei. Você gostou? Gostei. Nossa, Izzy. Não, tô zanando. Ela é bonita, assim. Só que tem cara que vai, mano... Ser aquela menina chatinha, velho. Tem cara que gosta, mano. O cara ali, ó. Na mão dela. Na mão dela. Vamos pro próximo primeiro homem. Nossa, é o... Minho? É, fala isso. É o Minho? Não dá pra ver, mano. Negóciozinho, Minho? Parece. Essa... Ah, não. Ele é bonitão, velho. Ele é bonito, velho. Bonito, cara. Vamos ver o nome dele. O nome dele é... He Jong-woo. Esse cara... Nossa, ele é bonito? Ele... Ele tem cara de bonzinho, não tem? Não. Sabe do primeiro? Tinha um cara bonzinho lá que ficou com uma fofa... Pra ver parecido. Pra mim, ele não tem cara de bonzinho. Tem, sim, velho. Ele tem cara de... Moleque atentado. Ele tem cara de... Tipo, ele é todo já meio sério, assim, sabe? Tipo, meio fechado. Ele tem cara de uma pessoa que guarda muito jogo, tá ligado? Sim, sim. Misterioso. Misterioso. Ele... Ele não faz nada... Tem cara de ser uma pessoa que não faz nada necessário. Tudo... Tudo calculado. 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 Olha o Shoy. O Shoy, mano, é hipnose. O Shoy Leo, o Shoy Leo. Será que vem uns 20? Eu dou uns 20 anos, peraí. Eu também. Nossa, tem muito cara de novinho. O cara tem 20. É, os coreanos não enganam. Ele joga bem, joga bem. Nada bem. Gostei dele já. Ele joga bola, velho. Olha, ele falou que é competitivo, hein. Ele joga bola, filho. Já gostei desse cara. Fala um coreano que não é competitivo. Mas aí... Depende se for competitivo pra mulher. Ah, é verdade. Ele não é muito bom. Eu acho que ele vai dar trabalho pras meninas, hein. Você acha? Eu acho que vai. As meninas vão querer ele. Vão querer ele? Vão, vão. Mas é o primeiro cara que a gente viu. Vai que tá mais bonitão. Sim, mas eu acho que vai... Só que esse aqui não é... Muito... Bolad... Sabe? Fortinho que nem os outros. Uhum. Porque no... Parece mais uma criancinha, não parece? No primeiro... A maioria era boladinho. Só tinha um que era... Magrelo que parecia mais. É o que tinha um peludo. É, ele tem um corpo parecido com o peludão, né? Isso aí! Isso aí! Isso aí! Ao contrário, isso aí. De frente pra trás, isso aí. Ela é bem fofinha. Mas não... Achei ela bonita não, véi. Também não. Achei ela... Ela é... Meiga. Ela é fofinha. É, é meiga. Mas... Eu acho os olhos dela bonitos. Mas não tem meriok. Que que é meriok mesmo em português? É... Charme. Charme. Boa, Charme. Isso foi de bom aqui, tá tirando. Ó, ela... Então... Até a entrada não tinha muito charme, né? Ela era uma menina fofinha, mas começou a dançar já... Já muda, né? A perspectiva é ela. Já perde o charme. Perde o charme? Gostei, gostei. Você não gosta de menina que dança bem? Eu gosto, gosto. Mentiroso. Mano, ela tem cara de que... Vai correr atrás de homem. Isso é o contrário, cara. Eu acho que... Pra mim, ela tem cara de que vai correr atrás de homem, velho. Tipo, ela vai... Ela vai pegar um cara e, tipo, vai correr atrás dele, assim, ó. Sabe? Grude, assim? Ah, uma chicletinha, sabe? Eu acho ela bonita. E o nome dele é... Jennifer! Ah, sentou no meio das meninas. Sentou no meio das meninas. Safadaça, hein? Legeiro. Legeiro. Eita, Jimmy Je! Nossa, ele parece alguém, mano. Ele? É. Sim. Nome dele é... Jennifer! Cho-Yoon-Jae. 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 Primeira aparência, parece bem mala. Nossa, parece, né? Aquele riquinho mala. Aquele cara que eu não quero trocar ideia nunca, mano. Ele parece um riquinho mala. Quais aparências? Vocês acham ele bonito? Eu não achei ele bonito, não. Eu achei o primeiro mais bonito. Mas vai que tem o merioque, né? Vamos ver. E ele ainda joga bola. Ele joga bola, ele falou? Não, o primeiro. O primeiro? É verdade. Ele gosta de escalar a montanha. Gosta de trilha. Ah, mas ele não é bolado também, né? Ele parece ser um cara simpático, assim, sabe? Não, tem cara de mala, mano. Não, mala, mas... Esse aí parece simpático. O que você acha? Eu não acho que ele seja nem mala e nem metidão. Porque ele vai ser um cara... É, vai ficar... Uma planta, talvez. É, isso. Uma plantinha. Uma linguiça. Só tá lá. Eu acho que não, velho. Eu acho que ele vai causar, mano. Será que vai causar? Eu acho que ele vai... Não, pra mim, ele parece que é aquele cara que vai fazer, tipo, de tudo, assim, pra mulher, sabe? Não, esse foi o primeiro, pai. Não, o primeiro, ele parece uma canária. Não, o outro... Primeiro, eu acho que vai ficar muito naquele, velho. Ele vai fazer as minhas... É, ele parece muito jogador, player, sabe? Tipo, Mara. Ah... Esse não, esse cara parece que vai ser um djentro mesmo. É, então, ele parece simpático. Sério? É meio ao contrário, cara. Ele fala de um jeito bem delicado. Aham. Esse é o que mais engana. Nossa, essa daí é magra, hein? Ó, Chanel. Ô, só tem gente rico nesse programa, mano. Será que é original? É atleta. É atleta. Nossa, ela tem maior cara de malvada, né? Ih, Nadine. Nadine. Brasileira, gente. É do Brasil. É do Brasil. Nossa, eu sou... Ela falou que ela é fria. Aquariana, aquariana. Ó... Americana, Americana. Em inglês. Ela é copia, ó. Em inglês. Ela tem cara de malvada, mano. É, do jeito que ela fala. Ela é fria. Não é não, hein? Não. Nossa, tô até com frio, mano. Brincadeira. Vamos lá. Por favor, bota o Kri Kri aqui, vai. Por favor, velho. Por favor. Ah, tipo... Você percebeu que é o Sol Shoy que bate atrás, né? Eu sou o Shoy. Ela parece que vai tá nem aí pros homens. Cria, calculista. Sim, eu falo, mas eu acho que ela vai... Não vai ir atrás de nenhum homem, vai esperar alguém vim pra ela e vai ficar assim... Eu acho que ela... Ela vai chegar na hora da bombonzinha, bombonzinha. Eu acho que ela vai... Parece que ela vai tipo medir os homens por porcentagem, sabe? Tipo, nossa, esse eu tenho 30%, esse eu tenho 50%. Aí isso não é 90%, então eu tenho mais chance. Então, com ele, parece assim, sabe? Hum, hum. Bem calculista mesmo. Não sei, né? De dois mais dois. Cinco, né? Acertou, miserável. Eu não achei muito bonita, não, mano. Eu tenho melhor. Então, ela tem um charme dela, né? Eu tenho uma beleza única dela. Americana mesmo. É americano. Tá bom. É. Nossa, olha o cara de brava que tem. Deus do céu. Ela é uma boa modelo. A mulher dela penetrou no coração. Vamos pro próximo. Agora, finalmente, é um homem. É um homem. Ele é bonito, hein, mano? Será? Deixa eu ver. O cara é bonito. Não, mano. Que bonito. Bonito. Kim Han Lee. Ele parece muito palhaço. Ele tem que ser aqueles caras que é o que mais... Olha aí, olha aí, olha. Ele tá fazendo graça. Olha, ele é bonito, ó. De um ângulo. Então, tem hora que ele aparece bonito, tem hora que ele parece estranho. Ele parece mais carismático do grupo. E o cabelo tá parecido com o do Joe. Não tá não? Ele não lembra o One, né? Ele lembra o One, né? Não, é igualzinho o One, velho. Por que você não fala isso? Olha, mano, é muito igual, velho. Olha, se você estiver vendo isso. Olha, tem um zero. Aqui, aqui, agora. Agora, agora. Sorrindo, sorrindo. Sorrindo parece mesmo, mano. Nossa, mas ele parece meio bombão, meu. Esse é palhacito. Esse é palhacito, com certeza, ó. Pô, eu gostei dele. Ele chega... Olha, ó. Batendo palma de mão, mano. Da hora, da hora. Da hora. Os outros entram tudo certo. Os outros entram tudo certo. Os outros entram com cara de trama, criado. Acho que tá... Esse já entrou sorrindo. Eu acho que ele vai sair namorando, hein? Ele vai sair namorando. Vai, acho que as mina... As mina gosta de um palhacito. Quer ver? Ele vai ficar com... Ele vai ter a química com a menina fria. Você acha? Eu acho que não, hein? Nossa, acho difícil, mano. Acho que essa aqui, ó. Com a fofinha. A de azul, a primeira, a primeira. A fofinha, a fofinha. Eu gostei da fofinha. Essa aqui é... Combina, combina. É a mais bonitinha. Nossa, mas o One, não sabia que o One participou do programa, velho. Foi o One. Esse, hein? Pô, tem que divulgar mais no Instagram, cara. O próximo é um homem. É um macho? Mais um homem, macho. Macho, macho. Ó, o cara tem tá... Tem tá tudo. Que isso, velho? Tem uma cara de... Não, esse cara tem cara de... Jogador. Jogador, velho. Jogador de futebol, zagueirão. Mas deve ter um charme. As minhas devem achar que ele... É, ele tem cara de homem mesmo. É, tipo homem, masculino. Cara é... Então, esse cara é bem... Sabe estilo peludão? Sim, sim. Fora do padrão coreano. Esse cara aí, ó. Parece macho. Hum, eu gostei. Macho. Machucadinha. Ó, ia. São os mesmos comentaristas também? São. Nossa, até o estilo dele não parece com o do peludão? Tipo, meio solto com social, mas... Todo mundo tá usando social. Não, mas o estilo dele é diferente do social. Qual o nome dele? Shin Dong, o nome dele. Outro divino. Esse cara... Tem cara... Eu não achei ele bonito, não. Bem diferente, bem fora do padrão, né? Você não pegava não, John? Ah, vitória daqui. Escuro, talvez. Escuro. Mas ele tem cara de homem, homem. Nossa, tem... Nossa, parece o Shoi, velho, ó. Parece o Shoi malhando. Atleta, né? Ninguém é advogado. Mas ele tem cara de atleta mesmo. Mano, esse cara vai ser muito 880, velho. Ou vai ser muito bobão, tipo, vai se ferrar muito com as mulheres. Ou vai ser o cara que vai pegar, tipo... Geral, cachorrão, eu tô mais pro cachorrão. Eu acho que ele é muito... Parece ser bem... Puxa, não. Como você fala isso? Bem grosseiro, bem... Agressivo. Bruto. Bruto. A palavra é bruto. E que não é ruim, né? Vamos pro próximo, que é uma mulher. Bonita, hein? Nem deu pra ver nada, velho. Bonita, hein? Só deu pra ver o... Bonita, hein? Não, não é bonita, não. Não é, não? Não. Não. Não vê direito. Tem que ver se a roupa dela é original também. Eu não achei não, hein? Parece, cadê a mulher? É muito amique, é muito amique. É bonita. É bonita. Oh, não é um. Não é um. Não é um sorriso, não é um sorriso. Ficou feliz! Olha, ela é só, hein? Olha, ela é mó fofinha. O nome dela é Che Seon. Che Seon. Che Seon. Che Seon. É minha prima. Olha, ela é mais bonita de todos. Sério? Pra mim, por enquanto. Nossa, ela é mó branca, né, velho? Ah, ela é, eu acho que ela era mais feia, né? Bonita, ela é bonita. Sai fora, meu irmão. É, mas isso nem é um esporte, velho. Eu acho que é. Nossa. Ó, cara. Hate no Shoy Bugato. Nossa, olha isso, uma bonita. Mas... Não, ela é bonita, velho. É de sorrindo. Ela parece a nãozó, velho. Então, ela tem a cara muito fofinha. Nossa, ela é... Não, ela é... Ela é bonita, ela é bonita. Corpo e rosto. Corpo. Por enquanto. Eu acho que o corpo é bonito. Aí você... É isso, Shoy. Mas ela sempre... É, eu vou falar meio de lado. A câmera tá ali, ó. Ela ficou assim. A câmera também tá ali, ó. Ela falou, liga pra mim. Você não viu? Ó, o cara... O cara... O cara... O cara... O cara... O apresentador tá apaixonado. Olha os homens. Olha os homens. Olha os homens. Olha os homens. O Smart vai ficar tudo em cima dela. Mano, por que a luz tá pra lá, velho? Cara, ele sabe o que é incrível, meu? Ela é tão bonita, que... Mano, todos os homens levantaram e aplaudiram. Só pra ela. Olha aqui. Único, né? É o único. Mano, e os caras levantando a homens. Pô, mas é sério. A única que eu aplaudi, que eu vi, eu falei... Ela. Confia no pai. Todo mundo vai estar em cima dela. Tô falando de longe, dava pra ver. Só pelo ombrinho que apareceu. Pelo ombrinho! É bonita! Ó o seu... Ó a inveja, ó a inveja já. Inveja, treta. Vai dar treta com ela e a outra lá. Será que ela é a primeira a ser escalada já? De certeza? Escalada. Sai quando, sabe? Quando pega o... Vai para isso. Vai para isso. Certeza, certeza. Não é? Mas são três, não é? Não sei, mas ela vai... É uma das primeiras. Certeza. Você nem viu isso, sabe? O short sabe mais que eu que... Mas ela é bonita, velho. E acabou os integrantes. Então, no total, foram cinco mulheres, quatro homens. Isso aí. Só pra montar um grupo de K-Pop. Na United? Dá. Card. Só que sabe o que faltou pra mim? Os boladão. Os bolander. É, no outro tinha os bolander mais gostoso. Esse aqui são os mais regressinhos. Mano, se o One entrou, o John entraria nesse programa. É, o John é o gostoso que faltou, velho. Não, é sério. No outro tinha vários bolander, não tinha? O dançarino era, mano, parrodão. Esse aqui. Então, o mais fortinho é o cara de atleta lá. Primeiro, né? O zagueiro. Não, o atleta. Não, o cara de bravo. Cara de bravo? Então, primeiro o futebol. Não, não. Ah, sei, sei, sei o outro. O topete, né? É, topete, topete. Pode crer, pode crer. Um cara de bravo. Só ele aqui é um pouquinho assim. Nem se compara com os gostosos do fraco. Mas aí, o que vocês acharam? Quem foi o top 1 pra vocês? Tanto homem quanto mulher. Pra mim, mulher top 1, não tem nem como, né? Já cheguei, batei no pau. O nome dela é Che... Você decoreu o nome. Você decoreu o nome. Você decoreu o nome. Cadê, 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 cadê? E Samuel? Che Saluno? Che Saluno, acertei, meu irmão! Pra mim, a mais bonita, Che Salun. E dos homens, tá difícil. Eu achei bem fraquinhos os homens, mas eu vou no primeiro cara que apareceu, que é o... E no homem, eu vou no Che Jong-woo. Ele não é tão bonito assim. O baby? Cara de baby? Mas é porque ele joga bola. Só por causa disso, né? Eu achei os homens fracos, velho. Pô, eu achei mulher. Não tem como. Che Saluno, velho. Ela ganha. Pra mim, ganha disparado. Sem chance. Você falou que ela é feia, ô seu duro. Volta aí. Eu achei que ela é feia mesmo. De longe, velho. Ele foi aqui focado. Tá me copiando. Mano, tava batendo mó areia na cara dela. Não deu pra ver, mano. É? Mas não é muito sentido. Eu achei que você ia ser a moreninha. Mais moreninha. Quem é moreninha? Essa aqui, ó. Cara de assanhada? Não, não. Não? Tem bigode. Não, não. E o homem? E o homem? E o homem, eu gostei do homem. O palhacito, o palhacito. O palhacito. O palhacito. Ele é bom, ele é bom. Ele vai mandar bem, velho. Tô falando, ele vai mandar bem. Qual que é o nome do palhacito? Coreano, o homem. Não, o palhacito chama Kim Hanbin. Eu acho que ele vai mandar bem, velho. Eu vou mandar bem. Ele é muito bom. Ele vai ser... Sei lá, pra mim o homem tá tudo igual. Vai, Shoy. Ah, eu gostei do primeiro lá. Qual o nome dele? O homem. O jogador também? O jogador de futebol também. Tem o Che Che. Che Cheong. Che Che Cheong. Che Che Cheong. Che Che Cheong. Achei ele bem mais bonito. Atleta também. Aí a menina que eu mais gostei foi a Fria. A Fria? A Fria? Eu acho que ela tem uma beleza única, diferente. Acho que se eu fosse participar e atirar em alguém... Ela ia te cortar no meio. Qual que é o nome dela? I Thani? I Pani? Nadine. I Nadine. Americano. Você gosta das americanas? Eu gosto das americanas. Mas Nadine não é brasileiro, hein? Mas o Chanel... E Nadine? O Chanel que eu tava usando é... Será que é falsificado? É original? Fique pra saber no próximo episódio... É Nadine mesmo o nome dela? Não tô falando dela. É Nadine. É o Olhar Penetrante. É o Olhar Penetrante. Ele gostou mesmo, hein? Ok, 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 ok. Bom, gente, esse foi o vídeo. Lembrando que a gente não viu nada, então é só pela aparência. Só uma brincadeira também. Opinião nossa. Só falou besteira, beleza? Escreve nos comentários se você já assistiu o 1, se você vai assistir o 2, se já assistiu... Coloca o seu preferido, a preferida, beleza? Sim, bora assistir com a gente, vai. É isso aí, até o próximo vídeo. Falou! Falou!